Bom, a gente tá de volta pra falar da Mil. Agora, toda semana, você que acompanha o nosso programa, fala assim, mas toda semana eles falam carência zero, é a última semana, é a última semana. Eu tava conversando aqui com a Elza, a Elza falou, Cris, existe um prazo, assim, que a Mil passa para os seus concessionários, não é? Exatamente, então nós temos até o final do mês, Cris. Até o final de outubro. Exatamente, até o final de outubro. Poderá se estender um pouquinho mais, mas eu acho que você não deve deixar pra última hora. Gente, a vantagem da carência zero é que você pode fazer todos os exames, desde o exame simples até o exame mais sofisticado. A Mil, o que ela quer? Que você previna, que você não fique doente. Que você não fique na mão. Então, por que a preocupação da Elza? Eu falo assim, Cris, eu tô com medo de falar mais uma semana e de repente eles esticarem até dezembro, janeiro, seja lá quando for. Ou de repente eu falo, ah, vai até dezembro, eles não vão esticar, vão terminar mesmo agora no final de outubro. Então, pra você não perder o tempo, você aproveite e já se adiante, porque de qualquer jeito, você fazendo agora, ou daqui a um mês ou dois meses, caso venha esticar, não tem problema. Você vai estar com a carência zero. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem um problema, acontece um acidente, Deus me livre, espero que não aconteça. Mas se acontecer, você tem um plano de saúde, não é mesmo? Com 24 horas e não só acidente, Cris. Ah, no caso de internação de urgência e emergência. A carência zero também, ela diminui as pré-existentes e tem muita gente solicitando pra que não acabe. Mas eu acho que não deve deixar pra última hora. Dessa vez, eu acho que a conversa é séria. É isso aí. Apenas uma promoção, não esqueça disso. Agora tem muita... O dental também, o plano odontológico também tá pra acabar agora no dia 30, a carência zero. Então tem que aproveitar, viu gente? E olha, além de tudo, oferece 50% de descontos na rede PharmaLife, tem o plano odontológico também, como a Janete já disse. Tem o resgate, tem o Total Care. Fala um pouquinho rapidinho sobre o resgate Total Care. Olha, o Total Care é o seguinte, é um centro de atendimento pra pessoas diabéticas e cardíacas. Gente, é maravilhoso. Você tem que conhecer, porque é só pra prevenir a sua saúde. É isso aí, né? Pra se cuidar, gente. Então, você vai ligar, vai solicitar um representante até a sua empresa, até a sua casa. Você será muito bem atendido e terá um plano de qualidade que é a mil. Telefone, meninas? 322-48533. É só ligar. Ou em outros horários, finais de semana, até a noite, 218-2737. É a mil, não perca. Vem pra cá.